Alguns investimentos que têm renda fixa têm a garantia de 100% do fundo garantidor de crédito, que é uma espécie de seguro. Mas tem umas regrinhas aí que é bom a gente aprender. E nem todas as aplicações estão nesse rol de aplicações protegidas pela FGC. Bem, quem vai explicar aqui é o Luiz Divis, especialista em investimentos aqui da Genial. Então, como buscar que tipo de investimento tem essa proteção de 100%? Tá legal. É uma vantagem bastante grande que o investidor consegue em algumas modalidades de renda fixa ter a proteção de ter o seu valor investido 100% garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. As mais conhecidas são as LCIs e LCAs, os CDBs e as letras de câmbio. São as modalidades de renda fixa protegidas, 100% protegidas pelo FGC, que são mais procuradas pelos investidores. Então, nesses títulos, o investidor que investir até 250 mil por CPF, por instituição financeira, vai estar protegido pelo FGC. Lembrando que esse valor de 250 mil não é para a corretora. Então, não é se você está investindo na Genial, você tem esse limite máximo de 250 mil. Você pode, dentro de uma corretora, fazer investimentos em CDBs de diversos bancos. Se você pulverizar, tiver um valor alto para investir, você quiser ficar 100% garantido pelo FGC, porque, na corretora, basta que você diversifique e pulverize essas aplicações em diversos emissores diferentes e todas vão estar cobertas, desde que você fique limitado a 250 mil, todas vão estar cobertas pelo FGC. Isso protege o investidor, no caso de uma insolvência do banco, o investidor vai receber através da garantia do FGC. Lembrando que todo título de renda fixa é como se fosse uma operação de empréstimo. Você está emprestando dinheiro para o banco quando você investe num CDB, numa LCL e LCA. Então, a garantia do FGC serve justamente para te proteger, no caso, por exemplo, da decretada falência de um determinado banco. Todos os investidores vão ser ressarcidos pelo FGC. Mas, Luiz, demora muito para pagar, para o FGC pagar a pessoa? Pode variar. Normalmente, a gente fala em um prazo entre dois e três meses. As últimas liquidações que tiveram no Brasil ocorreram o pagamento após 40 dias, então, é um prazo relativamente rápido, mas não tem exatamente uma regra definida. Mas a gente costuma passar essa referência de um prazo inferior a três meses e ele vai ser ressarcido pelo FGC. E é uma coisa que costuma acontecer com frequência? Não, é super raro. São eventos muito esporádicos. A gente pode buscar, o investidor consegue buscar essa informação detalhada no site do FGC, mas acredito que foram uma ou duas liquidações esse ano, por exemplo. Então, são eventos bastante incomuns. É legal ter essa garantia do FGC, mas a gente sempre reforça que é um evento raro de acontecer, sobretudo se o investidor optar por fazer CDBs, LCs, LCAs de instituições financeiras de maior porte. É muito raro que ocorra um problema com alguma instituição financeira de maior porte no Brasil, mas mesmo optando por empresas, instituições menores, ficando dentro do limite do FGC, você vai receber, caso ocorra algum problema com a instituição.